Olá galera, tudo bem? Carlos Damasceno aqui mais uma vez para falar com vocês sobre desenho realista e hoje eu quero dar dicas, eu quero começar uma nova série aqui para o nosso canal e também para o Instagram vai ser uma playlist no YouTube e alguns vídeos para o Instagram falando sobre aplicativos dando uma pesquisa em alguns aplicativos, eu encontrei alguns aplicativos que são bem interessantes para quem gosta de desenhar e para dar início aqui a nossa série, eu vou começar com esse bem legal aqui, é Drawing, Referências, Portraits e Poses quer dizer, referências para desenhos, tanto para retratos como para poses caso você for desenhar revista em quadrinhos, você vai precisar de poses então eu já instalei aqui, eu encontrei no Stories aqui eu encontrei aqui no Play Stories, eu já instalei, agora eu vou abrir e vou mostrar para vocês como é que funciona esse aplicativo então ele tem duas versões, a versão gratuita e a versão paga aqui está escrito em cima, Upgrade então Upgrade é quando você quer a versão mais completa essa versão paga aqui, gratuita já é bem legal então veja que possui retratos, Random Portraits Random Poses aqui tem Topics of the Week deixa eu ver o que mais, aqui também os pés é somente para quem é pró mãos para quem é pró, tá? vamos aqui, vamos dar início aqui, aplicar aqui nessa bandeirinha aqui, ó retratos, né? então veja que mesmo, existe alguns aqui que está marcadinho como pró mas existe vários aqui que já está livre para você fazer começar seus desenhos, né? você está sem ideia de referência, você entra aqui vou pegar uma aqui qualquer, vou pegar essa foto aqui pronto, veja aqui então quais são as opções quando você abre essa imagem para desenhar aqui tem a opção Grid você clica, aí cria uma grade você clica de novo e cria uma grade um pouquinho mais dividida, tá? aí você pode agora começar a fazer o seu desenho com essa, a partir dessa imagem, né? você também pode usar essa opção Axis, né? quando você coloca, ele faz o T aí, ó entre o nariz e os olhos, tá? você pode deixar a grade e colocar o Axis ou você pode tirar a grade e colocar só o Axis se você quiser fazer também tem a opção Mirror, Mirro, né? espelho, que você pode mudar a posição da referência aqui, ó fica bem legal também é... para você fazer, tá? então aqui veja que tem a grid isso aqui bem interessante, você pode salvar a imagem nos seus favoritos, tá? vamos pegar uma outra imagem aqui só para a gente ver aqui agora uma imagem colorida mesma coisa, pode colocar a grade você pode colocar mais grade tirar, pode colocar só a marcação nos olhos, né? é... e pode espelhar também, tá? deixa eu ver outra imagem ah, vamos sair aqui aí tem a versão Pro, algumas imagens aqui que você só pode baixar na Pro vamos lá, poses então veja que tem várias poses aqui ó, essa aqui é bem legal pronto, ó mesma coisa, pode botar grade grade né? pode espelhar tá? e pode utilizar aí para fazer os seus desenhos, tá? para voltar é... tem várias poses aqui que são só para Pro mas tem muita coisa grátis aqui que você já pode ir utilizando, tá? bem legal, interessante vamos pegar aqui e ver se tem mais, ó hands, mãos, né? aí mãos já é para quem é Pro, tá? mãos é só para quem é Pro se você quer estudar quer investir você pode se tornar Pro e colocar lá, tá? deixa eu ver o que mais você pode escolher aqui homem, mulher esporte, dança é... vamos escolher aqui homem vamos colocar aqui dinâmico vamos ver o que aparece, ó tá vendo? apareceu legal aqui, ó veja essa pose aí você pode desenhar pode criar uma grade em cima e fazer o seu desenho, tá? eu achei bem legal isso aqui quando você está em casa quer estudar desenho não tem alguma referência entre aqui e... 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 pode usar aí você criou é... gostou da imagem você salva nos seus favoritos, né? aí... quando você clicar aqui vai estar aqui no meu caso não tem nada porque eu não coloquei né? ah, também dá para baixar é... aqui no Your Library você pode baixar as fotos que está na sua galeria do telefone também para cá, certo? é... eu não vou fazer isso porque não tem necessidade mas seria só para você poder criar a grade só que tem um outro aplicativo para a grade que eu vou passar no outro vídeo que é... bem interessante também e é gratuito, tá? então essa é a dica de hoje né? que eu queria deixar para vocês esse aplicativo, tá? deixa eu sair dele aqui deixa eu ir para a página inicial então é esse aplicativozinho aqui, tá? o nome dele deixa eu sair aqui é... tá... aqui, ó é... é Drawing References Portraits e Poses tá... você pode buscar aí no seu Stories aí no Stories na loja tanto faz se você usa iPhone ou se você usa Android você deve encontrar aí o meu é Android tem aqui no Google Play você deve encontrar em outro lugar aí tá? no Google Play não no Google Stories né? já salvei aqui e já dou vou usar para fazer alguns exercícios tá? beleza? então é isso essa é a minha dica de hoje é uma série que eu vou lançar é... no próximo vídeo eu vou falar ainda sobre alguns aqui, ó que são os meus favoritos que é o Canvas Open Camera e o CUT Gravador de Telas né? também vou falar sobre o Grid então são vários aplicativos que eu vou conversar com você e vou mostrar tá bom? é isso aí um abraço espero que você tenha gostado se esse vídeo foi útil para você clica aqui em gostei né? clica no o joinha para nós aí no vídeo deixa o seu comentário se você tiver alguma pergunta alguma dúvida ou alguma sugestão de aplicativo que eu vou procurar dar uma olhada tá? e... compartilha aí com seus amigos tá bom? um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo tchau